Nós estamos há pouco mais de dois meses da eleição e a campanha parece cada vez mais empacada. E tão empacada que a imprensa vai buscar o Fernando Collor, ex-presidente da República, que está praticamente em um dos últimos lugares com apenas 1% das pesquisas. Mas é dele que vem a lição, sobretudo, da análise que ele faz da realidade nacional. É claro que vale a experiência do Collor, hoje um setentão, e que foi, na história do Brasil, talvez o presidente mais jovem. Então, a repórter Marcela Matos, da revista Veja, faz a pergunta ao ex-presidente. O eleitor não vai questionar as biografias criminosas? Claro que numa alusão ao ex-presidente acusado de ter sido deposto do governo pelo impeachment, por causa de corrupção. Olha a resposta cautelosa do Collor. Há, haverá questionamento se o candidato é réu ou não. É um peso que será considerado, mas que não vai definir. A Lava Jato não demoliu a classe política, porque a classe política continua aí, e se alguém achar que o Congresso vai mudar, vai mudar muito, estará enganado. O Congresso vai continuar da maneira que está. E depois a repórter lança outra pergunta. A Lava Jato, então, não vai mudar a classe política? Resposta de Collor. A Lava Jato tem a sanha de demolir a classe política, mas não vai conseguir. Foram cometidas várias injustiças. Excetuando-se o período da atual Procuradora da República, tivemos nos últimos anos dois gangsters à frente da PGR, Roberto Gurchel e Rodrigo Janot. Eles fizeram da Procuradoria um antro de chantagem. Aí depois entra a questão do Lula, não é? Aí vem a velha questão do Lula, e a repórter pergunta. O senhor também considera a prisão do ex-presidente Lula uma injustiça? Resposta do Collor. Ao que parece, vem sendo cometida uma série de injustiças. O rito com que os processos dele vêm sendo tratados é turbinado. Além disso, avalio a pena como exagerada. O mesmo Tribunal Regional Federal 4, que nos proporcionou esse espetáculo absolutamente surrealista no domingo, recebe uma sentença de nove anos dada ao Lula e aumenta em mais três anos sem apresentar nenhum fato novo. Aí a repórter pergunta. Lula também não é corrupto? Eu não acho que o Lula seja corrupto. Bom, e do Collor eu passo para o Ricardo Koch, o velho jornalista, já foi secretário de imprensa da Presidência da República e é grande analista político hoje em seu blog e também na Folha de São Paulo. O que é que ele diz aqui? Cuidado, só Bolsonaro está em campanha no fim de feira de um Brasil falido. É, na verdade, o Bolsonaro está em campanha. Só que ele começa a empacar também nas pesquisas. E agora ele resolveu procurar a embaixada americana a assustar os árabes, dizendo que, como Trump, também vai reconhecer Jerusalém como a capital definitiva de Israel. É o caso de se perguntar, quem tem o petróleo? É Israel ou os árabes? Mas Bolsonaro também está numa campanha de cúpula, porque a sua performance nas pesquisas estacionou e, do estacionamento, ele pode começar também a baixar nas pesquisas ou ser achatado por elas. Enquanto Lula, o Lula continua a subir, sobretudo depois daquela coisa surrealista, como fala o Collor, da decisão do Tribunal Federal, ou melhor, do juiz Favreto, de inocentar o Lula e mandar soltar o Lula, no que foi praticamente linchado pela imprensa. É verdade, o Favreto bagunçou de vez a campanha eleitoral, mas não é culpa dele. A culpa são de todos os candidatos que não conseguem crescer, eu me refiro aos candidatos que se dizem oficiais, porque ficou só o Lula. Ou como diz o próprio Ricardo Cocho, o Lula está ganhando do candidato ninguém, porque ninguém consegue, eu digo todos os candidatos, somarem votos suficientes para bater o Lula nas atuais pesquisas.